O medo susteve as asas do amor E preso o voo não abre sua flor A voriga o medo planta sem chão Apodrece sua sombra no grão O medo calou das coisas a vós Imundo também ficamos todos nós Pássaro que o medo prende ao léu Adoece as curvas do céu E o medo fez espacidade redor Onde a solidão não morre nem dorme O medo matou a fome e o foco O brinco o mundo a se repetir E deu às estátuas um só prazer Podes comprar mas nunca fazer E o medo fez espacidade enorme Onde a solidão não morre nem dorme Algo humilto a risa Na falta de paz Pela do alto Nunca se atirar O medo susteve as asas do amor O medo do alto O medo O medo O medo A superação não morre nem dorme Legenda Adriana Zanotto